Como vai saber que é da agência de viagem? Eu acho que ela vai perguntar pela Emília, né? Foi ela que pediu pra virem? E por que você trouxe o porquinho com a grana? Porque a Emília falou pra trazer. Para de fazer pergunta. Por quê? Escuta, eu vou ver a Emília porque ela foi pra casa antes. Parece que ela tava doente. Vocês vão comigo? Valentina, eu não posso ir porque eu tenho que esperar a pessoa da agência de viagens. E você? Quer ir comigo? Claro. Mas Alex, você falou que ia ficar comigo. É, mas quem sabe até que hora você vai ficar aqui. E eu tô com fome. Tá, então vai. A gente se vê depois. Tchau, Zico. Tchau. Achei que a Emília vai dar almoço pra gente? Nossa, como você é cara de pau, Alex. Eu tô com fome. Emília, obrigado pelo almoço. Eu tava com fome. Ai, Alex, não seja fingido. Você se convidou sozinha. Você está melhor, Emília? Tô, e acho que amanhã eu vou pro colégio. Amy, como você foi comer aquele tremendo pedaço de wasabi? Ai, Alex, ela não sabia. Bom, agora eu sei e nunca mais como aquele troço. Me coçava inteira. Escuta, você vai comer tudo? É sério? Não, não tô com fome. Que bom, porque eu tô. Me dá? Ah, eu atendo. Alex, você não tem vergonha de ser tão cara de pau? Tem, mas eu me aguento. Oi. Oi. Que bom que você chegou. E aí, como foi na agência de viagem? Ah, foi bom. Eles até já ficaram com a grana da classe. Que? Não, não tô com fome. Não atendem. Bom, liga pro outro número. E? Também não atende. Eu acho que eles... Puxa vida, Zico. Eles sempre tão lá. E depois, eu não sei como você pode dar a grana da classe pra uma pessoa desconhecida. Eu conheci ela lá. Ela chegou perto e falou que era da agência de viagens. Aí eu dei o cofre com a grana pra reservar a viagem pra gente. Calma. Você também é super desconfiada. Ei, e o folheto? Eu também dei pra ela. Ai, Zico. Ah, relaxa. A pessoa parecia super honesta. Não vai roubar a gente. Tomara. Continua ligando. Olha, não conta isso pra ninguém, tá? Temos que decidir pra onde queremos ir. Pra praia. Não, pros lagos do sul. Não, não, não. Quero ir pro Brasil, hein? Praia, Brasil. Praia, Brasil. Praia, gente. Praia, gente. Crianças, não falem todos. Ao mesmo tempo, não vão chegar a nenhum acordo. O que houve com a história do Brasil? Fernanda, estava tão decidida a ir ao Brasil? Ah, é, professora, mas já não me interessa. Falaram com a agência de viagem? Ah, claro. Eu falei com ela. Agora a gente só tem que escolher pra onde a gente quer ir. As passagens estão reservadas. Você? Ah, não me assustem. Professora, mas eu acho que a viagem ao Brasil sai cara. Eu sei que aqui no Chile tem lugares lindos que não podemos deixar de conhecer. Por isso eu insisto pra irmos aos lagos do sul. Primeiro vamos conhecer o Chile e depois outros países. É, talvez a Vale tenha razão. Eu quero ir pra casa. O que vocês acham? Ninguém atende. É que ainda tá cedo, né? Zico, deixa eu te falar besteira. Tá, Emília, não fica brava. Fico brava sim, a culpa é sua. Culpa minha? É, Zico. Imagina se aquela mulher se manda com toda aquela grana. O que a gente vai fazer? Justo agora você tinha que dar uma de desconfiado. Mas, Zico, podemos perder toda a grana da classe. O quê? Do que vocês estão falando? Ai, Zico, eu não sei como você pode ser tão tonto. Como você pode pensar e deixar toda a grana da classe? Ah, peraí, é sério. Eu tava pensando no melhor. Eu queria reservar a viagem. Mas eu confiei em você. E não era tão difícil que devia fazer. Olha aqui, não briguem com ele. A única coisa que ele queria fazer era ajudar. Olha, você, cala a boca. Você defende ele porque ele é seu amigo e você é tão bobo quanto ele. Claro, falou a mais esperta. Bem mais que você. Ah, e por que tinha que acontecer isso justo agora? Que raiva! Dá pra parar? Agora não é a melhor hora pra brigar. Olha, o que a gente tem que fazer é encontrar aquela senhora e recuperar a grana. Eu sei. E a senhora deixou comigo o cartão dela. Aqui tem o telefone e o endereço. Vocês já ligaram? Já, várias vezes, mas ninguém nunca atende. O que a gente vai fazer é ir até o endereço que tá no cartão. Senhorita Daniela. Fala, Sr. Palacios. Bom, soube que a sua classe está pronta com a viagem de estudos. Está sim. Eles se esforçaram muito pra conseguir a viagem. Bom, eu não sei se está a par, mas é obrigatório irem como autoridade do colégio, para resguardar a integridade dos alunos. É claro. Não pra passear. Não. Não pra passear. Bom, eu vou falar com os alunos. Além do mais, eu sou o inspetor do ensino fundamental. Espero que não queiram ir com a inspetora do ensino médio. Ah, eu não sei. Mas veremos. Espero que façam uma boa escolha. Eu também espero. Dá. Ah, cada vez me convenço mais. Dá gosto ter professoras assim. É aqui. Chegamos. Está aqui. Não, não pode ser aqui. Não tem nada. Espera aí. Vai. Me dá esse cartão. Então. Sei lá. Vai ver, eles erraram o número. E é um pouquinho mais pra frente. Ai, Zico. Mas esse é o número que está no cartão. Mas sabe... Zico, se toca. Eles te roubaram. E por sua culpa, vamos ficar sem passeio. E por sua culpa também, por chamar aquela agência de viagens Fajuta. Eu não sei por que deu a grana pro Zico. Ai, tá bom. Mas, Vale, eu estava doente. Mas você não tinha que mandar o Zico fazer o que era pra você fazer. Você é a tesoureira e é a responsável da classe. Por que você não faz no banco? É isso que todo mundo faz. Olha, Vale. Na boa. Não dá pra acreditar que você está dizendo isso. Emília, você é a encarregada do passeio. Queria ver se tivesse sido com você. Você ia fazer a mesma coisa. Ah, até parece. Eu não sou tão tonta. Não fala assim comigo, por favor. Eu falo como eu quiser. Você perdeu a grana do meu passeio de formatura. E do meu também, mas eu não dou a tacada. Não venha me chamar de a tacada. É claro, você é a mosca morta que não faz nada certo. Olha, Vale, eu estou perdendo a paciência. Peraí. Olha lá. Que medo. Olha só. É ela sim. É a mulher pra quem eu dei dinheiro. Tenho. É, então vamos atrás dela. Taxi! Chega aquele carro. É como nos filmes. É, então vamos lá. Para, para, para. Agência de viagem. É ela. Ela que é a sem vergonha. Foi ela que roubou a gente. Esse deve ser o centro de operações dela. Ai, Alex, por favor. Não fala tanta bobagem, tá bom? E aí, o que a gente está esperando? Ei, espera um minuto. Eu quero saber quem é que vai me pagar a corrida. Não olha pra mim. Eu não tenho grana. Eu também não. Nem eu. Nem eu? É, olha moço, acontece... Não, 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 não. Seus problemas não me interessam. Eu quero saber pagar a corrida. Eu só queria saber de quem foi a ideia de subir num táxi sem ter dinheiro. Olha, não fala nada porque a gente está nessa por sua culpa. Vai continuar brigando? Não se meta, Emília, porque você também teve culpa. Sacou? Muito obrigado. E você, como sempre, vai bancar a mosca morta. De quem foi a ideia brilhante de tomar um táxi e rodar por Santiago? Acontece, tio, que... Sabe o que é, tio? É que amanhã a gente vai ter prova. E eu queria chegar mais cedo em casa pra poder estudar. E por isso, pegamos um táxi. Ah, tá. Você já está querendo me dizer que, pra estudar, você toma um táxi pra chegar mais depressa na sua casa. Tá, me engana que eu gosto. Bom, eu vou trabalhar. Pra pagar as contas... E outras coisas como táxi. Tá, eu vou embora porque eu tenho que estudar pra prova de amanhã. Eu também. Olha, Zico, por que não me deixou contar a verdade pro meu tio? Porque... Porque eu não quero que seu tio pense que eu sou um bocó. Sabe, Emília, eu pensei que você fosse ficar do meu lado. Ah, o que eu faço? O que eu faço agora? Eu nunca devia ter dado dinheiro pro Zico. E agora estamos passando por isso. Bom, ficamos sem passeio. Emília, o que foi? Com quem você tá falando? É, eu? Com ninguém. Lucas, me deixa sozinha, por favor. Puxa, Emília, você sabe que eu fui seu primeiro amigo aqui em Santiago. Tá bom, senta aqui. É que... A minha classe ficou sem a viagem. Porque eu dei o dinheiro da classe pro Zico e ele perdeu. Foi isso que aconteceu. Puxa, que desastre! É, que desastre! Agora você pode me deixar sozinha? É que eu tô estudando história. Amanhã eu tenho uma prova. Tenho que recuperar o dinheiro da classe. Mas eu não sei como. Oi. Oi. Eu já resolvi onde eu quero ir. Na viagem de formatura. Ah, tá. Que bom, Martim. Ah, oi. Olha, fique esperto. Tome muito cuidado com as pessoas com quem você anda. Ai, que droga. O ar ficou ultra pesado. O que foi? Nada, não. Mas... Ei, ei, ei. O que aconteceu com elas? Olha só, Mané. A gente não quer nem ouvir falar delas. Tá bom? Não queremos saber delas. Martim! E eu? É, você. Entra comigo no colégio. Claro. Obrigada. É que eu não gosto de entrar sozinha. Vocês só têm 45 minutos pra terminar a prova. E aí, você tem essa cara, essa cara que me gusta. Essa mirada rara, essa boca que me mata. Amor, é que sem querer me obrigas a humilharme por teu perdão. Não quero ver as coisas como tu. Não quero ver a ti jamais. Não quero ver a ti jamais. Desculpa. Eu também. Eu acho que exagerei um pouquinho. E é verdade. Eu só queria fazer o melhor. Querem saber de uma coisa? Nem dinheiro, nem viagem são mais importantes que os meus amigos. Fala pra classe. Vão ficar bem furiosos quando souberem. Bom, como dizia minha avó, pra tudo tem uma solução. Menos pra morte. Tá, agora que somos amigos de novo, temos que recuperar a grana. É, mas como? Eu tenho uma ideia. E tomara que não seja tarde. Na verdade, eu pensei que ele gostasse de mim. Mas ele prefere ficar com os amigos. E você, o que faria? Eu? Eu não sei. Como não sabe? Olha, se nós fôssemos namorados, o que você ia preferir? Ficar com os amigos ou comigo? Ah, com você. E por que o Diego não? Ah, Fê, não fica assim. Você nunca se deixa abalar por nada. Além disso, você é super linda, super simpática. E o Diego é um tonto. Ele vai se arrepender. Assim você tá parecendo uma boba. Boba também não, né? Olha, Fê, não fica triste. Você fica linda, quando tá sorrindo. Sério? É sério. Sabe, Martim, você tem razão. O Diego não merece que eu fique triste por ele. Eu podia conseguir o namorado que eu quisesse. E que quisesse ficar comigo de verdade. Inclusive, sabe, Martim? Se você fosse bonito, e menos bobão, eu até... Não, nem pensar. Mas você é um bom amigo. Fernanda, você terminou com seu namorado? Ah, e agora todo mundo sabe. Escuta, se aquele bocote fez alguma coisa, ele vai se ver comigo. O que aconteceu? O Diego te bateu? Quase. Eu tava na ponta da escada, e daí ele tava passando... E ele te bateu? Não. Ele correu e eu caí a escada abaixo. Ei, não riam. Me dói tudo. Eu passei uma hora inteira na enfermaria. E aí, vocês? Aonde vão com tanta pressa? Ah, Fernanda, isso é super importante. Então não se medem. Ei! O que aconteceu? Aqui tem coisa. Esperem! Ei, me esperem! Olha, vocês não vão a lugar nenhum até me contarem o que aconteceu. Olha, Fernanda, você não tem nada a ver com isso. Então é melhor que... Não vale. Isso afeta a ela tanto quanto a nós. Olha, vamos nos reunir na minha casa em uma hora pra gente contar tudo. E pra você também, Martim. Pra nos ajudarem. Como? Tenho que esperar uma hora pra vocês me contarem? Não, contem agora. Não, Fê. Nos vemos em uma hora. Emília! Bom, e é isso que eu quero que a gente faça. Vocês topam? Sim, eu quero ajudar. Mas pode ser perigoso. Mas, Alex, pior é ficar sem passeio. Eu acho que ela tem razão. Não podemos ficar sem a viagem de formatura. Isso acontece só uma vez na vida. Querem saber? O Martim tá certo. Eu acho que a gente tem que ir atrás da nossa grana. Que você perdeu! Zico, eu nem acredito como você foi bocó. Fernanda, dá pra parar, por favor? Todo mundo já sabe disso. Olha, você se superou. Como pode cair assim? Tá, mas eu também tenho culpa. Eu liguei pra essa senhora pra ela encontrar o Zico. É isso aí. E quem ia imaginar que aquela mulher era uma ladra? E como que vai passando todo o dinheiro da classe? Você é tão tonto. Como pode fazer isso, Zico? Tá bom, Fê. Tá. Agora temos que entrar num acordo pra ver o que vamos fazer pra recuperar a grana. Você vai ajudar? É claro, não tenho escolha. Tá, perfeito. Então, vocês têm que me ajudar a pegar as coisas que podem nos servir. Bom, já temos todas as coisas que podem servir. Estão prontos pra começar? Sim! Tá legal. Então, a gente vai começar. Tá com o seu celular? Tô. Tá aqui. Eu tô nervoso. Olha, não se preocupa. A gente já representou uma vez e fomos incríveis. Né? É, eu sei. Mas isso é diferente. Oi, com licença. Oi, como vão? Bem, em que posso ajudar? Olha, na verdade, a nossa escola quer fazer uma viagem de formatura e nós tínhamos pensado em contratar esta agência de viagens. Muito bem. E me diga uma coisa. Como chegaram até esta agência de viagens? Pela internet. Ótimo. Tá aí pra onde vocês gostariam de ir? Nós ainda não decidimos, não sabemos. Vocês ainda não sabem. É. Tá. Porque eu tenho que dizer que quando a gente vai viajar, a gente tem que ter mais ou menos o destino claro. Porque assim teremos tempo pra fazer as reservas. Mas nós trouxemos dinheiro. Isso é ótimo porque as viagens são pagas com dinheiro. E digam uma coisa. De que colégio vocês são? Colégio britânico. Eu tenho quase certeza de que eu estive nesse colégio. Eu tô passando mal. Ai, muito mal. Não sei. Valentina, Valentina. Ela tá assim porque não comeu nada. Ela tá tão magrinha, né? Como ela não come nada, hein? Você quer alguma coisa? Quer água? Não, acontece que ela enjoa e depois desmaia e tem que chamar o médico porque da última vez ela quase morreu. Mas por quê? Por que que ela não come? O que que você quer? Você quer que eu traga alguma coisa? Eu posso trazer alguma coisa. Eu quero copo com água e açúcar. Olha. Calma. Espera. Eu já vou. Eu já vou. Calma. Fica calma. Tá aqui. Tá, tira logo daí, vamos. Não, o plano é tirar uma foto e depois mandar pra Emilia. É o cofre. Todo um dinheiro. Agora temos que ir pra segunda parte. Tomara que dê tudo certo. Você está melhor? Sim, obrigada. Não podemos deixar de comer. Olá. Podem me dar um segundo? Oi, como estão? Olha, linda, acontece que eu preciso que alguém me atenda. Não tem problema, sabe? É que eu estou com alguns clientes, mas depois deles não terei nenhum problema em atender. Olha, Toma, é que eu preciso dar ao meu filhinho umas férias incríveis. Você não entende? Ah, isso é ótimo, mas olha, eu estou com os clientes. Mas se você quiser esperar... Quero fazer xixi, quero fazer xixi. Calma. Já, já. Só um minutinho. Já, já. Já, já. Oi, olá. Ah, é que nós achamos a sua página na internet e queríamos contratar o serviço de viagens de estudo. Claro, olha, é que agora eu estou atendendo uma pessoa, aquela moça... Eu quero fazer xixi, eu quero fazer xixi. Eu vou atender vocês, tá? Vocês não querem se sentar? Eu preciso ir ao banheiro, eu estou avisado. A gente logo conversa, não tem problema, tá bom? Eu preciso ir agora. Ah, o banheiro fica logo ali, pode ficar à vontade, tá? Quero fazer xixi. Quero fazer xixi. Olha, eu quero alguém de vocês ainda. A gente tem que sair de dinheiro. Não, 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 não. Ah, senhora, a gente tem que sair de dinheiro. Minha senhora, não, 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 não... não, 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 não... Ah, senhora! Agora eu vou me embora. Corre! Eu conheço você. Não! Rosada! Legal. Vamos, antes que ela pegue a gente. Vamos, vamos. Bom, hoje vamos a uma agência de viagens, uma séria. E temos dinheiro suficiente pra ir onde a gente quiser. Mas, escutem, temos que escolher pra onde a gente vai. Professora, você também vai? Mas é claro, eu não perderia por nada neste mundo. E lembrem-se que tem que ir um responsável também. Ah, então, por isso eu acho que o tio da Emília devia ir, porque todos conhecemos e ele é super gente boa, né? É, e graças a ele ganhamos do futebol. Estão todos de acordo? Sim! E tem que ir um inspetor. Ah, por favor, que não seja o Brócolis. Bom, então pode ser a inspetora do médio. Olhem, o Sr. Palacios é o nosso inspetor. E apesar de tudo, ele gosta da gente, da maneira dele. Mas, ele podia nos acompanhar. O que acham? Sim! Bom, agora parece que vamos ao Brasil. Crianças, eu quero pedir a vocês que, por favor, estudem para as provas que virão na próxima semana. Porque eu acho que ninguém vai querer repetir e ficar sem a viagem. Muito bem, então agora vamos escolher o lugar. Tudo preparadinho, né? A mochila está em ordem, não esqueceram nada. Está tudo dentro da mochila, certinho. Cuidado com as mochilas de vocês, tá bom? Não deixem em nenhum lugar assim perdido, não. Tá? Peguem as mochilas agora e coloquem dentro do ônibus. Vamos lá, coloquem no ônibus, tá? Vamos. Tyson, para que dentro da mochila? Meu Jack, você acha que eu ia pôr a minha roupa? Bem, Emília, o que o seu priminho está fazendo aqui? Bom, se meu tio vinha, ele tinha que trazer o meu primo. Era essa a condição. Ai, viajar com garotinhas? Escuta aí, seus pais. A gente se despediu em casa. E eles não vieram deixar a gente aqui, como todo esse bando de bobões. Vamos lá, meninas. Rápido, subam. Vamos, despeçam do papai e da mamãe. Tchau, papai. Tchau, mamãe. Venham, venham rápido. Eu vou na janela. Vem, vem, vem. Tico, você vai pirar com o celular que me deram por eu ter passado de ano. Que semana incrível. Ah, então você vai dar ele pra mim, né? Mas, calma. Esperem. Esperem. Falta eu. Senhorita Daniela. O brócolis tinha que vir. Obrigado. Eu demorei um pouco porque tive que dar o café da manhã pra minha mãezinha. Mas não se preocupem. Eu já estou aqui. Com certeza não nos preocupamos. Oh, Vale. Olha, essa foi uma boa escolha. Emília, já vamos, suba. Ai, finalmente vamos. E vamos nos divertir muito no Lago do Sul. Tenho certeza. De aqui. Vamos lá. Vamos para a gente. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.